Oi galerinha do canal, eu sou o Dino Feliz, nesse vídeo aqui eu quero tá pedindo ajuda de vocês, eu já tô deixando um like aí no vídeo, se inscreve aí no canal, e nesse vídeo aqui eu vou tá cantando a música Dona Maria, então bora lá pro jogo, bora lá pro vídeo. Me desculpa, eu vim aqui desse jeito, me perdoe o traje de maloqueiro, de camisa larga e boné pra trás, vem na hora da novela que a senhora gosta, mas faz três dias que eu não dormo direito, sua filha me deixou desse jeito, e o que ela me fala é que a senhora é brava, mas hoje eu não vou aceitar levar um não pra casa. Dona Maria, deixou namorar a sua filha, vai me desculpar na ousadia, Essa menina é um crente do céu, Dona Maria, deixou namorar a sua filha, vai me desculpar na ousadia, Essa menina é um desenho do céu. Galerinha, deixa o like aí no vídeo e se inscreve no canal, valeu, tchau! Tchau, tchau!